Não conheço o Pint Max, o Rita de Fita O famoso conhecido, o comido de cosqueta Tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Não conheço o Pint Max, o Rita de Fita O famoso conhecido, o comido de cosqueta Tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Só passe buceta, buceta, buceta Tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Tá tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Não conheço o Pint Max, o Rita de Fita O famoso conhecido, o comido de cosqueta Tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Felipe original Não conheço o Pint Max, o Rita de Fita Não conheço o Pint Max, o Rita de Fita O famoso conhecido, o comido de cosqueta Tudo tranquilo, a empresa tá fora do normal Pega a visão, esse é o Pint Max, o Rita de Fita Pega a visão, sou o Felipe original E tá tudo tranquilo, a casa tá fora do normal Pega a visão, sou o Felipe original Pega a visão, sou o Felipe original Pega a visão, sou o Felipe original